Daqui a pouco a gente volta, deixa eu só trazer com maior detalhe o que disse o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, hoje de manhã, as jornalistas no Senado Federal. Ele disse que o presidente Lula deve vetar integralmente esse texto do marco temporal aprovado pelo Congresso. O projeto já passou pelo plenário do Senado, nessa quarta, uma semana depois do Supremo Tribunal Federal julgar, decidir, aliás, na linha oposta, no julgamento, é claro, contra a implementação da tese do marco. Randolfo afirmou que um governo com as características do governo Lula não tem como sancionar um texto como esse e que se trata de uma posição óbvia, 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 ele sempre repetiu isso três, quatro vezes. O senador disse ainda que o projeto vai ser submetido à análise técnica do governo e ao Ministério dos Povos Originários. O projeto aprovado permite, entre outros pontos, celebração de contratos entre indígenas e não indígenas voltados à exploração de atividades econômicas nos territórios tradicionais, além de possibilitar realizar empreendimentos econômicos que as comunidades afetadas não sejam consultadas. Era essa parte que eu estava procurando, que muito chamou a nossa atenção, Uribe, que diz exatamente isso em outras linhas, os empreendimentos econômicos, ou seja, a terra pode ser explorada sem que os indígenas moradores daquela terra sejam consultados sobre isso. Ou seja, não me importo com a opinião dos indígenas, faremos dessa forma de qualquer jeito, querendo eles ou não. É carta branca.